E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai aprender como usar o seu celular como webcam para validar a sua conta no Mercado Livre. Primeiro pessoal, vocês vão procurar aqui no Google, download OBS, ok? O nome do programa chama OBS, né? OBS, né? Então vocês vão no Google, né? Vão digitar download OBS, né? Download OBS, né? Aí você vai aqui, tá no site, entrar no site da OBS, né? Você vai clicar aqui no seu sistema operacional, no meu caso é o Windows, e você vai clicar em baixar o instalador, ok? Aqui, ao baixar o instalador, você vai fazer o download do instalador do programa, ok? E aí você vai instalar o OBS Studio, ok? Como eu já tenho instalado aqui pessoal o OBS, você tá vendo aqui como é o programa, ok? Mas você não vai usar ele agora, né? Agora, nesse momento, o que você vai fazer é pegar o seu celular e baixar e fazer o download do programa chamado DroidCam OBS, ok? Eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês, deu baixando o programa. Então pessoal, agora vocês vão no Google Apps, ok? E vocês vão procurar aplicar por esse aplicativo, DroidCam OBS, ok? DroidCam OBS, é da Dev47 APPS, a empresa que faz esse aplicativo, o nome é DroidCam OBS, D-R-O-I-D-C-A-M OBS, espaço OBS, ok? Então vocês vão instalar ele e depois de instalar, vocês vão abrir. Pessoal, depois de abrir o programa, ele vai pedir pra você ir pegar o seu computador e ir nesse site aqui, ó, é devdev47apps.com barra OBS, ok? Então ele vai te dar o endereço, você vai copiar e colar no seu navegador do seu computador, ok? Então você vai entrar nessa página aqui, ó, entrei nessa página e você vai fazer o download do aplicativo do plugin para o OBS, pro Windows, ok? Então você vai fazer o download aqui via Windows, você vai clicar duas vezes e vai baixar o arquivo que é o plugin pra Windows, ok? E você vai instalar, você só precisa instalar ele, não vai criar nenhum ícone nem nada, ele só vai adicionar um plugin no programa já da OBS, ok? É, pronto, depois que você fazer isso no seu smartphone, abrir, vai ter esses números, Wi-Fi IP e port 4747, vocês vão anotar, né? Já vai estar disponível no celular, então vocês vão precisar desses números, vocês vão ter que consultar o seu celular e pegar esses números, ok? Que vai ser importante, ok? Agora, pessoal, com o seu smartphone ligado, você vai entrar no aplicativo DroidCam OBS e você vai ver o número Wi-Fi IP e DroidCam Port, P-O-R-T, port, né? 4747. Você vai entrar no seu celular e você vai deixar mostrando o Wi-Fi IP e o DroidCam Port, ok? E aí você vai fazer o seguinte, você vai abrir o OBS Studio, ok? Aqui você está no OBS Studio, né? Você vai vir aqui em fontes e vai clicar em adicionar fontes, ok? Ao adicionar fontes, você vai ver escrito aqui, ó, DroidCam OBS. Você vai clicar nele, ok? Como eu já cliquei aqui, você vai clicar duas vezes no DroidCam.OBS e vai aparecer essa janela aqui, ó. Você vai clicar duas vezes e vai aparecer a janela. Em Wi-Fi IP, você vai digitar o Wi-Fi IP que está escrito no aplicativo DroidCam OBS, ok? E na porta, você vai falar a porta que está no mesmo DroidCam Port, ok? No aplicativo do celular, que é 4747. Você vai digitar exatamente o mesmo número e você vai lembrar de conectar seu smartphone na mesma Wi-Fi, ok? Então tem que estar na mesma Wi-Fi do seu computador, ok? Então você vai fazer isso e você vai clicar em activate, né? Vai estar desativado, você vai clicar em activate, ok? Em activate, você vai ativar e você vai dar ok, ok? Deixa eu mostrar para vocês como ele fica, né? Deixa eu entrar aqui no aplicativo, pessoal. Eu estou no aplicativo da DroidCam, eu dou activate e pronto, pessoal. Aqui eu já estou com a webcam conectada no meu celular, ok? Então, pessoal, o que eu esqueci de mencionar é que aqui no aplicativo da DroidCam da OBS, aqui no canto superior direito, onde eu estou passando o mouse, tem três pontinhos. Você vai clicar nesses três pontinhos e vai ter uma opção para você decidir qual câmera você quer usar. Se você quer usar a câmera traseira ou a câmera frontal. É melhor você usar para detectação de validade da identidade da sua face, é melhor você usar a câmera frontal do celular, ok, pessoal? Então, você escolhe a câmera frontal e aí você só aponta a tela do computador para o seu rosto, que fica muito mais fácil você enquadrar e ativar a sua identidade. Então, é só eu virar para mim, se eu quiser, né? Se eu quiser, eu viro para mim, eu ligo a luz e você vai ter a imagem no seu celular, ok? Da webcam, vai estar funcionando como uma webcam, né? Aí, o que você vai fazer, pessoal, é o seguinte, você vai entrar no site do Mercado Livre, ok? E aí, você vai dar entre, você vai digitar a sua senha aqui, eu vou digitar a minha, peraí. Aqui, você, ele vai pedir para começar os dados, ok? E ele vai pedir para confirmar, quando você clicar aqui em continuar para confirmar, vai aparecer uma janelinha escrito DroidCam OBS, né? OBS Studio. E você, e vai ter uma opção assim, lembrar de usar esse dispositivo. É muito importante que você clique nele e dê ok, ok? Porque se você não clicar nesse lembrar, não vai funcionar a webcam, ok? Então, você tem que clicar e dar continuar, ok? Ah, você vai clicar aqui, ó. Você vai, agora você vai no OBS, esqueci de dizer isso, pessoal. Você vai no OBS e depois que a webcam estiver funcionando, como está aqui agora, você vai clicar aqui, iniciar câmera virtual, ok? Então, pessoal, aqui, voltou, está iniciando a câmera. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas onde era para aparecer meu rosto, para poder começar o reconhecimento facial, é só você mostrar o seu rosto, apontar a sua câmera para si, deixar o celular preso em algum lugar e mostrar a câmera para o seu rosto, ok, pessoal? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha te ajudado a você reconhecer o seu rosto via Mercado Livre, usando o celular apenas. Lembre-se que esse processo é muito demorado de reconhecimento facial. A sua cabeça precisa estar exatamente na mesma posição. Eu demorei umas 4 horas para conseguir confirmar a minha identidade, fazendo e refazendo várias vezes, ok, pessoal? Agora, se você está com muita dificuldade mesmo em validar a sua identidade usando o celular com webcam, usando o navegador, é melhor você instalar o aplicativo do Mercado Livre no seu celular e pelo aplicativo do Mercado Livre no seu celular, ele já vai autorizar a câmera frontal, ok? E aí você faz a validação. É muito mais fácil você acertar dessa maneira do que fazer nesse método pelo computador, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo, ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau! Tchau!